Santa Catarina tem vivenciado dias atípicos quando falamos em clima. Onda de frio, onda de calor, fortes chuvas, estiagem, tudo em um curto espaço de tempo. E essa troca constante tem afetado muito as produções. Pêssego, ameixa, maracujá e uva. Essa é a época do pêssego. Esses pomares deveriam estar lotados, mas não estão. O motivo... Não tivemos frio no inverno, não teve uma geada aqui na região, que é comum ter várias geadas. Foi sempre um clima muito quente, desde maio, junho, julho e agosto, principalmente muito calor. E isso deixou as plantas, as frutas de clima temperado, principalmente, uma situação bastante difícil, porque ela precisa de frio para dormir no inverno e depois ela acordar com o calor de agosto, setembro, para florescer e produzir. Esse galho mostra bem a situação que acontece com os produtores, com a onda de calor que chegou no estado de Santa Catarina. Era para ele estar lotado de pêssego, o que não aconteceu. O Arnaldo, por exemplo, agora contabiliza prejuízos. Nesta safra, ele esperava colher pelo menos 20 a 25 toneladas por hectare, o que não vai acontecer. A produção não vai passar de 3 a 5 toneladas, por conta da forte onda de calor, que não deixou o pêssego brotar. O excesso de calor no inverno, ele faz com que a fruta não pegue, mata o pólen na polinização e acaba dando perca na safra de fruta de caroço. Principalmente o pêssego, este ano foi um ano bastante ruim na florada com excesso de calor. O especialista explica que no caso das frutas de caroço, o calor de julho e agosto fez com que as flores abortassem. Essas frutas precisam de uma temperatura de no máximo 25 graus para ocorrer a polinização. Com o forte calor, esse processo foi prejudicado, diminuindo drasticamente a produção. E além disso, também as plantas tiveram a brotação de folhas, muitas folhas antecipadas. As folhas na planta, ela concorre com a alimentação com as flores, Então a planta, para sobreviver, ela aborta as flores e aumenta a produção de folhas. Sobre a onda de calor, o Arnaldo conta que ainda não existe tecnologia ou alguma forma de prevenção. O prejuízo só não será maior porque a nectarina floresceu antes, em uma semana que não estava tão quente. O sucesso de uma propriedade de produção de fruta, ela só acontece quando você diversifica bastante. No caso da nossa empresa, nós temos pêssego, nectarina, temos ameixa, bastante uva, maracujá, muito maracujá. Então, acaba não dando, não cobrindo as despesas do pêssego. Mas a gente se vira a mesma coisa com a renda dentro da propriedade, né? Grandes períodos de chuvas também atrapalham, porque precisa ocorrer a polinização. E com a chuva, as abelhas não trabalham, tornando esse processo quase impossível. Mas isso não são para todas as lavouras. Porque, às vezes, tem produtor que as frutas não estão na época florada. Então, vai pegar, tipo, agora hoje, amanhã, depois que vai ter sol. Então, isso é compensado. Agora, aqueles produtores que estão exatamente em época de floração, nesse momento, ele vai ter uma queda drástica. O Arnaldo já até se acostumou a viver assim. A dica dele é diversificar a produção, manter a fé e continuar trabalhando, acreditando na próxima safra. É só esperar para o ano que vem. Não adianta chorar, porque não acontece, né?